Olá pessoas e afins, tudo bem com vocês? Quem segue nas redes sociais viu um tempo atrás eu fazendo uma harmonização que eu fiz em volta de notas randômicas. Você consegue escolher quantas notas randômicas você quer, se você quer que as notas estejam escritas com bemol ou sustenido. E é bem interessante você conseguir brincar com esse tipo de coisa, pois isso enriquece muito essa sua arte de conseguir improvisar em cima de alguma coisa ou no processo de criação de música, tem que criar uma coisa nova. E você consegue manejar esse processo, deixar ele um pouco mais fácil, conseguindo treinar com harmonização em cima de notas randômicas. É basicamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou tocar alguma coisa parecida com bossa nova, samba, eu não sei dizer certinho qual que é qual. Pratiquem para não se transformarem em mim. Quando eu achei esse site, eu achei ele super interessante, claro. São notas randômicas sendo jogadas para você e tem esse desafio, assim, que você faz harmonização e tudo mais. Eu tentei fazer isso, mas, para minha surpresa, eu não consegui. Eu cheguei na terceira nota, né, eu coloquei uma sequência de oito notas e eu empaquei. Eu não consegui. Pratiquem para não se transformarem em mim. E logo após isso, eu fui ali para o YouTube, eu fui procurar pessoas que já tinham feito alguma coisa desse tipo. E hoje eu vou trazer para vocês essa espécie de desafio musical, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar isso. Aqui você tem um site, super tranquilo. E aqui você clica para randomizar as suas notas e tudo mais. Aqui eu já coloquei oito notas, já que a gente vai fazer uma harmonização. Eu coloquei todo o bemol, porque andei assistindo muito vídeo no YouTube de músico de jazz, então bemol é uma parada para eles. E eu aprendi, assim, né, né, reaprendi música depois de um tempão. Dá para você escolher quais notas dá para você colocar na parada aqui. E mais um monte de parada, double flat, dá para você fazer aqui e colocar tempo e tudo mais. E aqui você randomiza, né? Você clica aqui e ele vai jogar um monte de nota aleatória, assim. E vamos com esse aqui. Beleza, aqui a gente vai ter essa sequência de notas aleatórias. E o que a gente tem aqui? A gente tem um ré, a gente tem um sol, a gente tem um ré bemol, a gente tem um lá. E se a gente meio que fizer uma sequência aqui puxando desde o sol, ó. A gente meio que tem uma tetrade, né, que a gente não tem a terça. Mas a gente pode fazer uma tetrade correta, ó. Só que em vez de a gente estar usando a terça, a gente está usando a quarta. Ó. Aqui eu estou usando a terça. Agora eu vou usar a quarta que está ali. Meio que faz uma tetrade suspensa, né? Beleza, então para começar dá para a gente fazer um ré maior. É bemol diminuto porque é a sétima. É, mas ali tem que ser só uma passagemzinha. Legal, 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 legal. Então dá para a gente fazer assim, ó. A gente vai agora do si, a gente vai ter que ir para o sol bemol e depois para o lá bemol e depois para o fá. E daí a gente vai fazer a revira-volta para voltar para o ré. Então, como é que dá para a gente fazer? Aqui a gente tem a melodia até o si. Só bemol. Agora aqui que entra aquela parada. A gente tem que fazer uma passagem para a gente conseguir encaixar esse lá bemol que as notas estão mostrando para a gente. Estou aqui no si, estou tocando o si. Desci para o sol bemol. Agora olha que estranho se eu só subo para o lá bemol. Parece que fica meio vazio. Falta um... Está faltando um tempero, alguma coisa do tipo, né? Então o que é que dá para a gente fazer? Dá para a gente meio que criar uma passagem, alguma coisa que encaixe. Vamos pensar. A gente está aqui, a gente precisa ir para cá. Não. 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 Fica muito vazio. Olha. Cara, escala cromática sempre solta. É, mas aqui para o Fá não salvou tanto. Mas aqui funcionou. Agora o que dá para a gente fazer? É. 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 A gente conseguiu fechar esse círculo de oito notas. Eu senti que essa melodia, essa harmonia, ela puxa um pouco mais para esse lado mais, como é que fala, ondas do mar, assim, da noite. Sei lá. Ela tem uma... Essa música ficou com uma tensão agradável. Ela ficou tipo aquela coisa assim, tipo, vamos, sei lá, vamos navegar no mar à noite sob a luz do luar. Fica aquele gingadinho, aquele balancinho de neném, assim. Então, vamos lá. Amém. É isso aí, pessoas e afins. Isso é só uma coisa que eu achei muito interessante. Não só, pô, fiz uma vez, ah, tá, beleza. Não, é de você realmente tirar um momento do seu dia pra fazer isso. Porque você treina muito essa sua parte de continuidade musical dentro de uma música. Às vezes você tá com sua banda, você tá ensaiando e você trava numa parte, todo mundo trava nessa parte. E de você, pô, cara, mas eu treino lá, deixa eu ver aqui que dá pra encaixar. Pô, cara, não sei o quê, esse acórdia com sétima maior, esse suspenso, esse dó com sexta e nona. Pô, cara, encaixa? Encaixou, pô, ficou legal. Pô, acho que talvez se não deixar a sexta, se fizer isso aqui, tal, nesse dó, fica legal. E, cara, você consegue puxar uma discussão em cima disso. É interessante, é coisa interessante, cara. É uma ferramenta sensacional pra você conseguir construir um milhão de harmonias e melodias, whatever. Pra você tá nesse pontapé inicial em qualquer estilo musical, entende? Mas isso é tudo, pessoas. Espero que tenham gostado, se inscrevam, dão like, façam o que quiserem, só não saibam de casa, porque, não. Na real que eu não sei como acabar o vídeo, eu tô... Vou fazer um fade-out enquanto eu tô acenando. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.